Olá galera do canal de ativo, Lil Rick, bitch! Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu tô aqui com o meu mano, convidado super especial, Geo, fala tu Geo, bitch! O que você tá achando desse projeto, meu mano? Bitch! A gente vai fazer o react do Amish, tá ligado? Moleque que tá vindo aí da cena underground, carioca aí, do trap hip hop, moleque que tá amassando. Muita gente tá chamando ele de white alien, né, porque ele é branquinho, tá ligado? Mas ele tem a voz igual do black alien, mano. E o moleque canta pra caralho, rima pra caralho. E vamos ver se esse bagulho aí é o trem, não é não, meu mano? Novidade mesmo, tô querendo saber quem é esse carinha aí, porque estão falando muito dele, vamos ver de coelha. Vamos ver de coelha da parada aí então, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha. Me segue no Instagram, liurick021, vou botar aí na descrição do vídeo. Do mano gel também vou botar aí o seu Instagram. Bitch! Geral segue meu mano ali, tá ligado? Bitch! Agora vamos que vamos. Som do mano Amish. Criadores, vamos ver se essa porra é boa mesmo. Lagoa de Taipu, dronizada, não tá ligado? Lagoa de Taipu, dronizada, não tá ligado logo. Vou procurar e saber quem é, vou botar na descrição aí pra vocês. Valeu, rapaziada! Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Ela é boa, ela é boa. Obrigado, obrigado. Vou pra Marte só pra ouvir o som do Amistie, do aplicativo do Amistie, pra porra. Gostei, bagulhinho meio, né, funkizadinho no fundo, dolorzinho, pá, lembrando bem a Bahia, pá, salve pai, salve mãe. Essa parte do Amistie, eu ouvi o teu som, sempre acreditei, tá muito bom. Hoje tá indo preto, todo marrom, passar longe vacilão, tô por mim com meus irmãos. Desde pequeno tô sofrendo, não corre, por isso não ignore, muito menos comemore, se ajoelho implore, pois tá no nosso folclore. Novela de terceiro mundo, escrita pelos nobres. Pô, o sapão estilado foi foda, novela de terceiro mundo, escrita pelos nobres. Já dando uma agulhada aí nas emissoras. É, eu vou baliz, mano. Toma, mate, morra, bepa, coma, onde corra, arte, zurra, rap, trap, tropa, cast, nota, clink, caca, rock, 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 rock. Ele, Marte, pra ele, você já tá ligado, né, ele vai criar um aplicativo dele pra ouvir o som dele, hein, Marte. E mandaram, parceiro, um direct pra ele de Marte, foi um direct mesmo? Fala que o som tá bombando lá em Marte, o aplicativo dele, fazer o que no Brasil, mano? Esses howling aí de trap, babaco. Fazer o que no planeta Terra, né, mano? Exatamente. Já mandou um bagulho de alienígenas, caralho. Eles querem que sejamos criados, mas já era hoje, somos criadores. E aí, o quanto? Eles querem que sejamos criados, mas já era hoje, mas já somos criadores. E, ó, fizeram um circo no caralho, esporra, aí de volta dele, parece até Marte mesmo, mas é lá? E os caras saíram. Mano, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, porra, braço, 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 braço. João Maia, braço, braço, braço. Foda. Esporra ainda no final ainda de tudo. E ela? E ela? Caralho. Casada. Ih, mano, caralho, casada, 47 anos. Tá cheirando o peito, viu? Jogou na face dele. Agora, dá o papo aí, meu mano. O que você achou aí do... Porra. Suas considerações finais aí, o que você achou do flow do mano, da interpretação dele? Depois dessa daí eu quero ir pra Marte pra aprender algumas coisas. Porque, mano, papo é, eu tô muito bom, tá ligado? Totalmente bitch. Totalmente maneiro, tá ligado? E uma ideia também que eu meio que eu percebi assim, ele com aquela camisa ali, meia chadez. Eu não sei se ele quis dar um bagulho meio de cowboy do espaço, meio de Amelokwai, tá ligado? Não sei qual foi. Salve, Amistadinho. Pô, mano, ficou foda, com esse Amelokwai, meu mano Amistadinho. É isso aí, Amistadinho. A Amistad, porra, tá correndo muito atrás aí, galera, das paradas dele. Segue o moleque também no Instagram lá, Vitor Amistadinho, também vou deixar aí na descrição do vídeo. Muito bom, meu. O meu Instagram também, do mano Gel. Aí, Gel. Hudson Gel, mano. Só chegar lá. Obrigadão pela presença aí. Só pra gente fazer brincadeira aí com vocês, galera. E é nóis, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Bitch!